Bem, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, né, falando da volumetria de complexação na determinação da dureza da água. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver na prática como são esses cálculos. Então, aqui a gente tem uma questão, né, uma amostra de água utilizada como matéria-prima para a produção de água purificada numa farmácia de manipulação foi analisada pelo Laboratório de Controle de Qualidade. Na análise de dureza desta água, foi tomada uma alíquota de 100 ml, adicionado tampão amoniacal, indicador negro de iriocromo intitulado com solução de EDTA de 0,1 mol por litro com fator de correção 1,3, gastando-se um volume de 1 ml, ou, desculpa, de 13 ml. Um branco foi realizado gastando-se um volume de 1 ml para mudança de coloração no indicador. Então, nós temos o dado, né, da massa do carbonato de cálcio, que a gente expressa, né, a dureza como carbonato de cálcio, né, tem a massa molecular de 100,09. Em relação a essa situação, respondo a seguinte questão, né, a partir dos resultados, né, encontrados com os cálculos que a gente vai ver aqui, se a dureza, né, para a gente classificar a dureza dessa amostra de água, tá? Então, como eu falei para vocês, o branco, ele é fundamental. Por quê? Porque quando a gente percebe que o indicador, ele também participa dessa reação, né, o indicador acaba consumindo um pouco. Então, a gente tem que fazer, inicialmente, o branco, adicionando tudo, menos a nossa amostra, obviamente, porque até algum instrumento, a gente pode, por exemplo, até água purificada, algum outro reagente, pode ter ali algum metal que vá consumir também esse EDTA, tá? Então, a gente realiza o branco, anota esse volume do branco, e aí sim, a gente vem com a nossa líquida, com a nossa água. Normalmente, como é uma amostra muito grande, a gente utiliza 100 ml, a gente não precisa pegar uma pipeta volumétrica de 100 ml, a gente pode fazer essa medida, nesse caso, uma exceção, a gente pode fazer na proveita, né, pegar uma proveita e pegar uma amostra de 100 ml nessa água potável, porque a gente quer determinar essa dureza. Então, vamos aqui para o quadro ver como é que a gente, né, vai proceder esses cálculos, tá? Então, a gente, né, primeiro tem que anotar as informações e a gente lembra que é uma reação cuja estecometria é um para um, então isso facilita muito a nossa vida, né? Então, a gente pode utilizar aquele velho clássico, né, do C1V1, C2V2, que funciona direitinho. Só que a gente vai achar, né, no caso, em concentrações, em molaridade. Em molaridade, a dureza não é expressa em molaridade, então depois a gente tem que converter isso para miligramas por litro, para a gente poder classificar a dureza dessa água. Então, a gente, né, vamos primeiro pegar aqui as nossas informações, tá? Nós temos a concentração do EDTA, que foi dada, tá? Então, é um EDTA que é 0,01, só que ele tem um fator de correção. Como a gente viu na padronização, dificilmente eu vou ter uma solução totalmente exata. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa multiplicar pelo fator de correção, que é justamente utilizado na padronização. Então, a gente multiplica pelo fator de correção e nós vimos que esse fator de correção, qual é o valor dele? É de 1,3. Então, a nossa concentração real aqui do EDTA, né, fazendo essa continha, vai ser de 0,013 molar. Tá? Bem, e aí a gente tem que lembrar o seguinte, né, que a gente fez um ensaio em branco. Então, a gente vai precisar também corrigir esse volume, né? Então, aqui a gente tem aqui o volume gasto menos o volume do branco. Então, né, qual foi o volume gasto? O volume gasto na titulação foi 13 ml. Só que a gente gastou 1 ml no branco. Então, o volume real, né, vai ser de 12 ml, que a gente vai colocar na fórmula. E aí a gente vem para aquela fórmula mais simples, que a gente, né, trabalha bastante aí desde a química básica, onde nós vamos ter a concentração de EDTA vezes o volume do EDTA vai ser igual a concentração, a gente vai expressar em que? Em carbonato de cálcio, tá? Que a gente viu que é como a gente expressa a dureza vezes esse volume do carbonato de cálcio, né? Que volume é esse? É o volume da minha líquida. Bem, nós temos a concentração de EDTA temos, né, a gente já fez aqui o ajuste do fator de correção. Então, vamos ter 0,013 Qual foi o volume de EDTA, né, real? Foi 12 ml, porque eu tenho que descontar 1 ml do branco vezes 12 O que nós queremos saber, isso aqui, gente, é a nossa incógnita que é a concentração, né, que é a molaridade do carbonato de cálcio vezes a gente viu que a gente tomou uma alíquota, o que? De 100 ml Quando a gente faz essa fórmula se aqui tem ml, eu posso colocar em ml Agora, eu não posso colocar em litro e em ml Então, as duas unidades, né, lembrando elas tem que estar na mesma Se eu botar aqui em litro, eu vou ter que botar aqui em litro Como o meu volume do EDTA gasto, a gente botou em ml nós vamos colocar também a alíquota aqui em ml que a gente tomou 100 ml lá da água potável E aí a gente vai fazer essa continha, tá? A concentração de carbonato de cálcio vai ser igual ao quê? Fazendo essa continha aqui 0,013 Vamos só puxar aqui na calculadora 0,013 vezes 12 Nós temos 0,156 Então, nós temos aqui 0,156 dividido Isso aqui passa para baixo por 100 Fazendo essa continha Aqui, como a concentração do EDTA estava expresso em mol por litro Então, nosso resultado aqui vai ser em mol por litro Então, fazendo essa conta a gente vai ter 0,00156 Molar Beleza Tá resolvido, gente? Não Por quê? Essa concentração aqui não expressa dureza Como é que a gente expressa dureza? Em miligramas por litro Então, eu vou ter que utilizar converter a molaridade em miligramas por litro Por isso que eu peguei muito no pé de vocês no início do curso em relação à conversão de unidades Tá? Então, vamos pegar aqui só para a gente diferenciar uma outra corzinha E agora a gente vem para a fórmula Isso aqui não está expresso em molaridade E a gente lembra da fórmula Qual é a fórmula da molaridade? Molaridade não é igual à massa em gramas dividido pelo peso molecular massa molecular pelo volume vezes o volume em litro Pronto Então, nós temos a molaridade não temos? Temos aqui a molaridade Tá? Nós temos a massa do carbonato de cálcio que já foi dado 100,09 em um litro Tá? Então, a gente substituindo essa fórmula o que a gente tem? É só a gente substituir os dados O que a gente precisa? Eu preciso saber aqui Eu quero saber qual é a massa em gramas porque aí eu vou conseguir expressar na umidade peso volume que é assim que a gente expressa a dureza Então, vamos substituir aqui qual é a molaridade? Eu já calculei 0,00156 vai ser igual a massa, gente é o que nós queremos saber essa massa vai ser dada em grama porque já é da fórmula de molaridade peso molecular 100,09 e a gente expressando isso em um litro porque a gente não viu lá que é miligrama por litro então, para facilitar a nossa vida a gente já acha essa massa em um litro fazendo essa continha vamos fazer aqui na calculadora então, nós temos 0,00156 vezes 100,09 a gente tem uma massa é igual a 0,00156 gramas em que volume? em um em um litro mas nós vimos que a dureza ela é expressa em miligramas por litro por litro então, é muito simples, gente é só eu multiplicar isso aqui por mil tá? então, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por mil um, dois, três e nós temos aqui né? que essa concentração né? como já está em um litro ela é igual a 156 miligramas por litro então, essa aqui é a unidade que a gente expressa o que? que a gente expressa a dureza tá? e aí, a gente já achou esse valor 150 miligramas por litro vamos agora verificar esse valor corresponde a que nível de dureza então, vamos voltar lá pro slide ó 156 miligramas por litro a gente na tabelinha ela vai ser considerada o que? uma água dura pois uma água dura tem o teor entre 100 e 300 miligramas por litro então, bem simples essa questão tá? então, mostrando aqui no passo a passo que a gente vai fazer em sala de aula aqui adicionando né? o negro de oriocromo o tampão então, a gente vai fazer a titulação e ela tem realmente assim, uma coloração bem difícil da gente verificar tá? ele vai passar por um roxo tá? ele vai sair aqui desse vermelho vai passar por esse lilás até chegar mais ou menos nesse tom de azul então, não é muito simples pra quem não tem muita experiência com esse tipo de titulação por isso que eu mando fazer com a duplicata porque a primeira sempre é onde a gente tá ali se situando, né? pra ver mais ou menos o ponto final entender qual é a cor mesmo de fato ali da viragem do indicador bem, e aí a gente tem a água pra laboratório farmacêutico nos processos de purificação então a gente tem a água igual primário com alto sim de impureza de alta condutividade utilizada pra lavar a vidraria então essa água potável e aí a gente utiliza essa água de igual primário pra purificar por exemplo nessa margem de manipulação é muito comum a gente utilizar o deionizador e aí já é uma água que já tem uma baixa condutividade então quanto maior a quantidade de íons maior a condutividade dessa água então como a gente elimina boa parte dos íons no processo de deionização essa água a gente já consegue eliminar também um pouco de carga microbiana no caso principalmente quando a gente faz uma água destilada água destilada tem essa vantagem então ela é utilizada no preparo de soluções farmacêuticas e aí a gente tem águas mais puras água de grau laboratório onde você tem baixa carga microbiana então aí você pode ter água que você vai precisar de filtração específica e água outra pura então normalmente a gente vai para um milique por exemplo que é um processo de purificação um aparelho de purificação de água que é uma das águas mais puras que a gente consegue obter em laboratório eu não vou pegar essa água potável da rua e vou colocar no milique tem gente que faz isso mas você com certeza vai diminuir a vida útil do seu equipamento então normalmente a gente pega uma água adenizada uma água destilada para alimentar o milique porque milique é um aparelho caro os seus cartuchos todos os seus instrumentos ali de purificação são caros essa manutenção é muito cara essa manutenção então normalmente a gente pega uma água destilada ou adenizada para fazer essa purificação no milique então essa água milique a gente vai utilizar ali para análise que a gente precisa de uma água mais pura bem então vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos da aplicação da volumetria de complexação na área farmacêutica então sem dúvida a determinação da dureza é muito importante até porque se você tiver uma dureza muito elevada o seu processo de purificação o seu doionizador o seu destilador eles vão ter uma vida útil mais curta então é importante você ver como está a sua água do abastecimento e além disso a gente tem também o hidróxido de magnésio que nós vimos que a gente pode fazer a quantificação do leite de magnésio por volumetria ácido-base mas no caso a farmacopéia ela traz esse método utilizando a volumetria de complexação então aqui a gente tem a especificação do hidróxido de magnésio matéria-prima e aí ele dá a especificação entre 95% e máximo 100.5% de hidróxido de magnésio em relação à substância dessecada e aqui a gente não tem na farmacopéia o leite de magnésio mas a gente tem no formulário nacional da farmacopéia brasileira a formulação do leite de magnésio onde a gente viu ali que ele é preparado com 8 gramas de hidróxido de magnésio para CML de volume final então aí uma concentração de 8% peso-volume aí eu trouxe aqui um exemplo de um exercício para a gente ver o doseamento do hidróxido de magnésio utilizando o método farmacopéico então ele pede para dissolver em torno de 0,1 grama da amostra em ácido clorídrico 2 molar e proceder conforme descrito para titulações complexométricas que na parte 1 vai estar nesse item aqui para o magnésio e aí ele dá o fator de análise cada ml de edato de sódio que o outro nome foi DTA 0,1 se vê que vale a 5,832 miligramas de hidróxido de magnésio e aí a gente vai nesse item ele vai trazer as titulações complexométricas lá na parte 1 da farmacopéia e aqui para o magnésio especificamente ele traz aqui o método ele pede para pesar com exatidão o que está especificado na monografia nesse caso a monografia ele pede em torno de 0,1 solubilizar em água colocar ácido clorídrico diluir adicionar o tampão nesse caso ele usa o tampão cloreto de amônio PH10 então sempre é importante a gente verificar o PH antes de começar a titular porque o tampão pode estar velho ainda mais esses tampões que a gente utiliza amônio o hidróxido de amônio ele é volátil então se o tampão está muito velho pode ser que ele volatilizou boa parte daquela amônia e ele já não está conseguindo ali estabilizar aquele PH então é importante sempre a gente medir o PH antes do início da titulação então ele pede para o PH ir lá para 10 colocar o negro de oriocromo como solução indicador e titular com EDTA 005 ou A01 no caso aqui como do hidróxido de magnésio ele pede para utilizar o EDTA A01 até a mudança da coloração ali do violeta para o azul e aí ele dá o fator de análise que já está aqui tá então vamos ver um exemplo para a gente ver aqui uma questão então de acordo com a Anvisa a lei de magnésio essa suspensão em 100 gramas tem que ter no mínimo 7 gramas e no máximo 8,5 gramas de hidróxido de magnésio então o teor dele fica nessa faixa o teor a faixa de especificação é entre 7 a 8,5% então eu vou dar um exemplo aqui durante a análise de uma amostra de lei de magnésio em suspensão oral de 8% foi pesado uma massa de 1,30 a amostra foi titulada com DTA01 solução volumétrica com fator de correção 1,02 gastando um volume de 18,5 e aí o volume do branco de 1 como eu falei o volume do branco aqui ele é importante conforme aquele procedimento que a gente já viu na farmacopéia e aí ele dá aqui esse fator de análise e a gente quer saber se nesse caso essa amostra ela tem de especificação do produto então a gente volta aquela formulazinha que a gente teve lá nas aulas anteriores ela também vai servir aqui para todas as volumetrias então aqui a gente quer calcular o TO percentual como a gente tem o branco é só a gente adicionar o branco então o volume da amostra menos o branco vezes o fator de correção vezes o fator de análise vezes 100 dividido pela tomada de ensaio em miligramas então fazendo a substituição a gente viu que gastou 18,5 mas gastou 1 de branco e aí é só substituir pelo fator de correção botou o fator de análise 100 e quem foi essa tomada vai ser em miligramas então se eu pesei 1,30 gramas 1,30 gramas equivale a 1,300 miligramas então a gente sempre coloca aqui em miligrama e aí procedendo a essas cálculos fazendo todas as continhas nós chegamos a um valor de 8,01% então essa amostra ela está dentro da especificação na especificação entre 7 e 8,5 e ela está na concentração de 8,01% então quando a gente utiliza esse tipo de fórmula a gente facilita muito a nossa vida a gente evita fazer cálculos adicionais bem, então era isso que eu queria mostrar para vocês sobre a volumetria de complexação e nas próximas aulas nós vamos falar das demais volumetrias